Mi, 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 mi. Falei, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponte de Gamer. Bom, galera, dessa vez aqui eu quero dizer pra vocês mais um vídeo do canal, beleza? Dessa vez aqui eu quero dizer pra vocês um vídeo novo, cara, muito bacana, mesmo, e que a gente vai tá comentando aqui basicamente um tweet do Tomatsu que ele fez aí, cara, ah, vamos dizer que quase 14 horas atrás aí, Que no caso eu estava indo para a escola, por isso que eu não consegui gravar, beleza? Eu fiquei ocupado o resto do dia Então agora eu estou gravando para vocês, beleza? Bom, então no caso nesse Twitch aqui ele menciona 0.17 E é algo muito interessante mesmo, que vocês já devem ter visto em outros canais Mas no caso eu vou estar comentando a minha opinião sobre o Twitch aqui Porque eu não cheguei a ver o vídeo de nenhum outro, de nenhum youtuber, beleza? No mínimo eu ouvi o JP lá um pouquinho do dele Só para mim estar pegando um pouco mais de opinião aí, beleza? Mas no caso bora estar lendo aqui, só lembrando logo de começo Se você for novo no canal, se inscreve aí para estar dando aquela força Cara, a gente está rumo aí aos 70 mil inscritos, cara Eu estou postando pouco vídeo por dia, a culpa é minha, eu sei Então é nóis, cara, me desculpem, é meu amor Mas vamos dar aquela força, né? Com o like também, que você pode estar clicando aí embaixo Cara, de graça, a inscrição também Então bora lá, beleza? Bom, então no caso ele diz o seguinte nesse Twitch A iOS ainda está em revisão, espero que saia em breve Não é culpa deles mesmo Vamos tentar liberar tudo ao mesmo tempo para 0.17 Cara, então no caso esse BTW aí, para você, eu não mencionei ele junto com a fase Porque basicamente BTW é uma sigla, uma gíria, não sei como Acho que uma sigla em inglês que significa apesar Acho que é isso, né, cara? Apesar Então no caso ele está mencionando basicamente a 0.17 aqui E o iOS, beleza? Para você que não sabe, o iOS ainda não tem o Minecraft P0.16, cara Eu não sei se é só oficial ou se é só 0.16 que ainda não tem mesmo, cara Porque já é uma coisa muito, muito triste para quem tem iOS E ter bem de do iOS para jogar Minecraft Porque essa utilização é muito legal, cara Ela vem com bastante coisa inovadora Então no caso do Tomatsu, fala que ainda está em revisão aí Basicamente para iOS Nossa, o que eu falei agora? A versão ainda está, vamos dizer que é em teste Em revisão aí para iOS, beleza? E no caso ele fala aqui que espera que saia em breve E ele falou que não é culpa do... Não sei se não é culpa dos desenvolvedores Ou se não é culpa do iOS mesmo Ele falou também que vai tentar liberar tudo ao mesmo tempo Para 0.17, beleza? Obviamente aqui as pessoas podem criar algumas teorias Assim como o JP Se tomou a teoria no vídeo dele lá, cara Alguns comentaram com as pessoas Realmente pensam que às vezes Cara, às vezes eles pensam que vão liberar 0.17 Para o iOS antes do Android Com todos esses itens novos, etc E cara, porque tipo, não está 0.16 Então eles pensam que vão pular uma versão Mas no caso aqui, a minha opinião, cara É basicamente que eles estão só se desculpando Lembro que o iOS não tenha 0.16 ainda E que no caso na versão 0.17 Que foi mencionada E que inclusive já deve estar em desenvolvimento, né, cara Porque basicamente esse ano foi muito legal de versão E no caso eles devem estar preparando uma outra versão Até o final do ano Eu acredito que ainda saiu até o final do ano Ou se pá, cara Eu não sei se vai sair ou não, beleza? Vai ser só algumas teorias Então eles falam que querem liberar tudo no mesmo tempo Para 0.17, beleza? Toda vez eles falam isso daqui Que querem liberar para uma próxima versão E nunca conseguem Mas cara, são os desenvolvedores do Minecraft A gente não pode sempre acreditar no que eles falam Mas cara, é nóis, beleza? Então basicamente foi só isso aí mesmo Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilhe os produtos Muito obrigado por que eles são férias Ou melhorar, aos 70k A gente consegue me seguir nas redes sociais Que vão estar na descrição No Twitter, no Facebook E é nóis, beleza? Então é nóis, galera Deixa o seu like aí E valeu!